Oi pessoal, tudo bem? Semana passada foi a primeira vez que eu fiz esse teste de gravar um vídeo sem edição, sem preparo, sem script para tornar um pouco mais orgânica as nossas relações. Deu certo, o povo nem me xingou na internet, então vamos para uma segunda tentativa e hoje eu quero compartilhar com vocês uma das dinâmicas que eu mais gosto de fazer, que é usando o Lego. Você já usou o Lego para fazer desenvolvimento de pessoas? Eu comecei a usar o Lego em 2014 e eu uso o Lego não com a metodologia Serious Play mas de forma a ser um recurso, poderia ser massinha, poderia ser desenho, poderia ser tantos outros recursos projetivos e eu acho que, para falar bem a verdade, o profissional de desenvolvimento deveria inventar as próprias dinâmicas porque está tudo tão batido, está tudo tão conhecido que quanto mais a gente conseguir fugir daquilo que já é utilizado melhor. Essa dinâmica que eu vou ensinar hoje, ela tem um quê de clichê, mas eu adoro ela, por isso que eu não consigo deixar de usar. A vivência se chama vivência dos talentos, então eu peço para que as pessoas, seja individualmente ou em grupo, escolham cinco peças que representem seu principal talento. E elas vêm aqui na caixa, pegam essas peças em dois minutos e montam a sua representação. Mesmo quando eu trabalho em grupos grandes de 30 pessoas, eu não coloco mais Lego do que está aqui. Esse kit originalmente vem com 1144 peças, eu turbinei ele com outros dois kits de peças de figuras humanas para ter um pouco mais de diversidade, por exemplo, tem desde um frango assado a seres humaninhos para ter um pouco mais de diversidade de peças, mas eu não coloco mais peça que isso. Por quê? Faz parte da vida, gente. Nem sempre na organização a gente vai ter recurso disponível para a gente ou até mesmo estrutura adequada para as nossas atividades, isso faz parte. Então, como eu me relaciono com essa falta de recurso e principalmente com tanta gente querendo as mesmas coisas que eu costumo ser muito rico para a construção de times. Então, vamos lá. Durante os dois minutos, o que eu observo? A minha postura, a postura dos participantes perante essa caixa, perante esses recursos e os demais colegas também. Eu vim aqui, peguei minhas peças e saí pensando no coletivo ou fiquei aqui monopolizando a caixa como se não houvesse amanhã e como se não houvesse outras pessoas que querem pegar essas peças também. Isso já é bem interessante para trabalho de grupo. Ok, peguei, montei e falei para tudo. Eu fui um participante que falou para tudo, parei de montar? Ou fui um participante que ali, ó, bem sonsamente fui plugando minhas pecinhas, fingindo que ninguém está vendo e continuo a brincadeira? Parece que não, mas é na sutileza que a gente vai tendo conteúdo enquanto facilitador para construir habilidades com aquele time. Não apontando de forma direta, jamais, nem estereotipando ou condenando uma pessoa por uma simples atitude, porque não é esse o foco do desenvolvimento humano, mas trazendo reflexões do quanto a gente é cumpridor ou não de regras, do quanto a gente pensou ou não no coletivo na hora de pegar as peças, o quanto a gente se apavora perante a entrega de uma atividade, porque o Lego faz isso com as pessoas. Elas sabem intuitivamente que elas têm que conectar uma coisa com a outra. E o fato de elas serem expostas de forma individual faz com que as pessoas tenham um receio muito grande da exposição. Então me parece, gente, que entre ser grosseiro com um colega e passar a vergonha de não ter nada para apresentar, as pessoas acabam sendo grosseiras com um colega. E me diga se isso não fala muito sobre as organizações também, tá? Como uma técnica projetiva, eu vou escolher aquilo que eu me reconheço. Então, se eu fosse escolher aqui em dois minutos, eu escolheria... Ah, escolheria seres humanos, né? Com certeza que eu sou de humanas. Ai, meu Deus, minha peça até caiu. Escolheria pessoinhas. E escolheria essa lupa incrível. Eu colocaria aqui na mão dessa pessoinha. Ai, Jesus Cristo. Feito. Essa é a minha representação. Se eu trago essa representação, enquanto facilitadora, eu tenho que observar. Poxa, esse participante se identifica com peças humanas. Isso traz muito sobre os nossos valores. Quem se identifica com figuras humanas, ou com cachorro, ou com peças da natureza, trazem também um pouco do viés do que é valor pra ele. Em contrapartida, tem pessoas, gente, que sem brincadeira fazem representações como essa. E não tá errado também, tá? As figuras que eu uso pra me representar, diz muito também de como é o meu olhar. Então, isso aqui, inegavelmente, tem um certo senso estético. Tem um equilíbrio de forma, é uma imagem, uma representação organizada. Esse daqui também é. Mas tem representações que são super desorganizadas e que os participantes, inclusive, trazem na mão, solto, sem base, sem nada. E tá tudo bem. Coisas importantes. Tenho oito peças aqui. Eu não cumpri a regra. Não quer dizer que eu não tenha qualidades ou talentos, mas quer dizer que não necessariamente o meu olhar tá no cumprimento das regras, mas sim na estética ou na possibilidade que o recurso me mostra. Habilidades diferentes que podem ser usadas no time. Se eu trago uma base, também traz muito desse meu sentido de começo, meio e fim, né? Quem traz base, geralmente, gosta de ser bastante organizado, ter esse pensamento estruturado, cadenciado. Enquanto pessoas que trazem as representações assim, geralmente são pessoas que lidam melhor com o improviso, com a flexibilidade, com o erro. Ambos fazem sentido. As figuras que eu escolho também diz muito sobre mim. Se o kit que você tem em mãos é um kit muito pobrinho, muito simples, que não tem tanta variedade de peça, as cores também podem trazer muito, né? De informação. Isso que eu tô falando pra vocês, da forma como eu interpreto e vou jogando pro grupo calibrar, porque eu não afirmo, mas sim, recebo esses sinais e jogo pro grupo em forma de provocação. Vem muito do conceito de leitura frio. Se você nunca ouviu falar sobre essa técnica, me escreva aqui embaixo que eu gravo um vídeo pra você. Então, observei as representações, a cor, a forma, o jeito. Beleza, se cumpriu regras ou não. Eu vou observar a forma como a pessoa traz o talento dela. Ela traz o talento de forma objetiva? Ela fala o talento ou ela fala outra coisa que não tem nada a ver com o que eu pedi? Porque isso acontece também, tá? Então, o quanto que ela me escutou, né? O quanto que ela escutou a orientação. E tem uma coisa que o grupo faz também. Eu falei pra falar sobre talento, mas imagina que eu sou a primeira. Eu falo, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paula. Eu tenho dois filhos, a Maria Fernanda e o Lucas. Eu sou, nossa, uma administradora apaixonada por seres humanos. E por isso que eu fiz essa representação. Porque, nossa, super me identifico com pessoas, tal, tal, tal. A partir do momento que eu fiz esse script, vai ser muito difícil pro grupo, na sequência, fugir desse script e voltar pra regra. Porque a gente, quando faz vivências de grupo, percebe um comportamento muito de manada. Então, muito provavelmente, o próximo também vai trazer mais detalhes. E se alguém falar que estudou a administração, fez pós disso, gosta de viajar e traz um hobby, provavelmente já vai ter gente que vai incrementar isso na fala também. Isso é bem comum e também pode gerar boas provocações pro grupo. Outra coisa que é legal de observar é a minha postura enquanto participante, enquanto meu colega fala. É muito expressivo você sentar e ouvir um talento de um colega. É um momento único, muito especial. Só que tem pessoas que sabem aproveitar e tem pessoas que não dão muita importância. E não acho nem que seja por maldade, tá? Mas, geralmente, a aflição das pessoas está em falar. A partir do momento que elas falam, poucas são aquelas que têm paciência, têm empatia de escutar. Não só com os ouvidos, mas com o corpo, aquele colega ao falar. Então, isso também dá um baita pano pra manga. Sempre muito simbólico, porque inconscientemente eu projeto. E quando eu vejo a figura, eu trago significado. Então, é muito interessante. Eu gosto muito pra grupos, muito em sessões de mentoria e coaching de carreira. Gente, se você é de Curitiba e de região, ou quer conhecer essa maravilhosa cidade, aproveitando que estamos em época de calor, eu sugiro que você venha na nossa Superclass de Lego, segunda edição. A primeira foi incrível. A gente vai ensinar, eu, Monique e Alan, várias técnicas, várias vivências pra você usar o Lego em desenvolvimento humano. Costuma ser muito interessante, muita gente de RH junto, trocando experiência. E eu espero que faça sentido você estar com a gente nessa turma. Eu vou deixar o link de inscrição aqui no primeiro comentário. E quero saber se esse vídeo foi útil pra você, se esse formato te agradou. Combinado? Vamos conversando e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho